Olá, olá, queridos professores da Rede Pedagógica! Aqui é Paulo Tati. Eu tenho um recado importante para dar para vocês, mas tenho que terminar de subir. Essa subida aqui, quando chegar lá em cima, a gente se fala, tá bom? Até já! Pronto, ufa, cheguei! É o seguinte, na verdade, eu tenho um convite para fazer para vocês. É da gente fazer uma canção juntos, em parceria, tá bom? Uma parceria, eu faço a música e vocês fazem a letra. Cada um de vocês pode fazer uma letra para a minha melodia. Ou pode fazer em grupo também, como quiserem. Eu só sei que eu vou passar para vocês essa melodia até o dia 18, às 19 horas, eu passo essa melodia para vocês, para vocês irem trabalhando. Sabe por quê? Porque todo mundo pode fazer uma canção, sabia? É, não precisa saber música, não. A gente sai, a gente já sabe as coisas que a gente quer dizer, as melodias vêm na cabeça da gente. É só exercitar, tá bom? E essa é a melhor maneira de a gente passar música para as crianças, sabia? É, quando a gente faz, a gente passa pela experiência, a gente fica com brilho nos olhos e a criança percebe isso e ela aprende, tá bom? Aguardem! 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 Obrigado.